O SoundCloud tem uma distribuidora digital, você sabia disso? Ela chama-se Repost Vamos falar sobre ela no vídeo de hoje, fica comigo até o final Salve galera, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo pra você Se você tá me conhecendo nesse vídeo Eu sou músico, compositor e produtor de cursos online e e-books Conheça o meu trabalho, acessa o meu site em nandoramos.com.br E aqui você vai encontrar os meus cursos, meus e-books Você vai encontrar também conteúdo gratuito aqui em cima no menu Conteúdo gratuito, tem vídeos, tem podcast, tem o blog Se você tem interesse sobre esse assunto, distribuidora digital Tá procurando uma distribuidora digital pra lançar ou até mudar de distribuidora digital Você acessa o meu site nandoramos.com.br Barra distribuidora no singular E você vai chegar aqui nesse resumão de distribuidora Então aqui tem um menu que você pode filtrar Se você não quer investir nada, se você prefere pagar por assinatura Então por exemplo assim, ah eu prefiro pagar um pouquinho todo ano Se você clicar por assinatura eu vou te listar então as distribuidoras que trabalham dessa forma E aqui tem os detalhes, quanto é que é, como é que funciona e tudo mais Os links estão sempre aqui na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário fixado Beleza? Então vamos lá Vamos falar sobre a repost Muitos de vocês já tinham me pedido esse review Mais uma vez gente, review aqui no nosso canal Eu dou uma olhada e eu resumo pra vocês Eu achei interessante isso, isso, isso nessa distribuidora Não gostei disso, disso e disso Muitas distribuidoras não tem muitos detalhes no site Tá gente? Então assim, só usando pra saber como é que é Então assim, eu não uso gente, as milhares de distribuidores que existem A cada dia eu descubro uma nova e vou trazendo aqui pra vocês Mas eu não utilizei, tá? Isso aqui é apenas um overview, beleza? Então galera, eu trouxe um resumo aqui pra vocês Da repost by SandCloud Um serviço de distribuição, uma distribuidora, né? Do SandCloud, ok? Então assim, tem muitas informações que eu vou trazer aqui pra vocês Que não tão assim, fácil acesso no site, tá? Então já dá aquele like maroto Porque eu vou te resumir aqui as principais vantagens, benefícios, características dessa distribuidora Então vamos lá A entrega da sua música é para 25 lojas Em torno de 25 lojas, né? Incluindo Spotify, Apple Music, TikTok e muito mais Galera, assim, só pra você ter uma ideia A maioria das distribuidoras... A maioria não, mas aquelas distribuidoras mais comuns, mais usadas Elas distribuem normalmente para mais de 100 lojas, tá? Só pra vocês terem uma ideia Então assim, não é muitos serviços não, tá? Ela não entrega pra muitos não, tá? Monetização do SoundCloud Ganhe dinheiro com suas reproduções no SoundCloud Então assim, tem uma galera que utiliza muito o SoundCloud, né? Pra divulgar suas músicas Então você pode monetizar as músicas do SoundCloud Através desse serviço e de outros que eu já vou falar aqui daqui a pouco Tem ferramenta de pré-save Tem o ID de conteúdo do YouTube, tá? Tá incluso Distribui para Facebook e Instagram Então vocês sempre me perguntam isso, né? Ah, distribui pro Instagram, dá pra fazer um Stories e vai aparecer a minha música lá? Sim Quanto é que custa? 30 dólares por ano ilimitado Então, no dólar hoje, no momento que eu tô gravando essa aula Custa 5,26 5 reais e 26, um dólar, tá? Então isso vai dar mais ou menos 157 reais com 80 centavos por ano Mais ou menos, tá? A gente sempre tem aquelas taxas a mais, né? 2 reais de IOF ou mais até um pouquinho do que isso Tá? Então é mais ou menos, só pra você ter uma base Só que é ilimitado, né? Então é um plano, 157 reais É ilimitado Se você quiser lançar um álbum por mês, né? Tá tudo certo 80% da receita fica com o artista 20% então fica com a distribuidora Qual é a duração do contrato com o Reposted by SoundCloud? O prazo para sua conta e conteúdo monetizado é de 12 meses Isso é legal porque se você quiser sair Se você não estiver satisfeito Depois de um ano tá tudo certo Você pode sair, tá? Porque tem distribuidora que tem um prazo um pouco maior E aí fica mais complicado de você sair Qual é a diferença entre SoundCloud Premiere e Reposted by SoundCloud? Tanto o SoundCloud Premiere quanto o Reposted by SoundCloud Permitem que você monetize suas faixas no SoundCloud No entanto, o Reposted by SoundCloud é feito para artistas que desejam expandir o seu público Ou seja, é mais voltado para um serviço de distribuição É mais parecido com uma distribuidora O pagamento para artistas é feito via Paypal Que é praticamente hoje em dia básico, é padrão Se você quiser distribuir Se você quer receber os seus royalties De qualquer distribuidora do mercado É Paypal, tá gente? Paypal é o meio de pagamento Internacional padrão, tá? Então, você gostando ou não Tem que ter uma conta lá no Paypal Para você poder receber Aqui no Reposted by SoundCloud Precisa acumular 5 dólares para receber Tá? Precisa acumular 5 dólares para receber E os primeiros pagamentos podem levar até 2 meses ou 60 dias para começar a contabilizar Então, eles deixam isso bem claro no FAC Ok? Da empresa Possui Royal Share Legal, né? Que a distribuidora chama de Split Pay Então, é aquele serviço que nem toda distribuidora tem Então, isso é legal Para já cair na conta de todos os membros da banda ou do projeto Então, né? Se tiver lá 3 pessoas nesse projeto 5, você já pode cadastrar todas as contas deles E já cai diretamente Você não precisa estar recolhendo um montante E repartindo isso manualmente, né? Os artistas podem participar automaticamente dos royalties Monetização Pelos fãs de 3 maneiras Então, olha só SoundCloud Premier O Premier é o programa de monetização para assinantes Pro Unlimited Então, se você é o usuário do SoundCloud E você paga o SoundCloud Aquele que não é a conta grátis É o Pro Unlimited Inlimitado, né? Você já tem acesso ao SoundCloud Premier E aí você já pode monetizar as suas músicas Os artistas serão notificados e solicitados a aderir Assim que se tornarem elegíveis para rentabilizar Existem requisitos de elegibilidade Premier Então, tem algumas regras para você se encaixar no SoundCloud Premier Que basicamente é obter todos os direitos sobre a sua música Produzir conteúdo original Ou seja, não postar coisa que não é sua Inclusive, está lá Nas regras Aluguel de bits Não é permitido Então, tem gente que me pergunta Ah, eu comprei um bit Do Loop Do Looperman, né? É isso Entre outros Serviços que tem na internet Pelas regras do Repost Não vai ser aceito Porque aluguel de bits Eles não consideram como conteúdo original Você está usando algo que já é pronto Você não criou É o SoundCloud que está dizendo Repost by SoundCloud Então, se você fizer parte do Repost by SoundCloud É para artistas que desejam alcançar fãs Em todos os lugares Distribuindo suas músicas Para todos os principais serviços musicais Não há requisitos de elegibilidade Para monetizar com o Repost Então, se você quiser distribuir pela Repost É só pagar É só pagar O que mais, gente? Repost Select Embora não haja requisitos de elegibilidade Para monetizar com o Repost Select É um programa aberto para selecionar o Repost Por assinantes do SoundCloud Por meio de inscrição ou convite E tem algumas ferramentas de marketing adicionais Então, isso aqui Você pode se solicitar Fazer parte desse programa aqui Onde tem algumas ferramentas adicionais De marketing, ok? Uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês também É que se o fã O fã agora, tá? Não o artista O fã, o cara que consome lá O SoundCloud Ele tem uma assinatura paga Do SoundCloud Go Plus Ele monetiza o artista Então, o fã que utiliza Esse pacote de assinatura Ele beneficia o artista que ele ouve Podcast Não é aceito no programa Você não pode monetizar Um podcast Pelo Repost Só música mesmo E aqui, gente São os planos Então, tem o SoundCloud básico Grátis Que tem algumas limitações Você só pode subir 3 horas De conteúdo E aí, nós temos O Pro Unlimited Que é 12 dólares por mês E aqui apareceu Para mim Pelo menos Enquanto eu estava fazendo Essa aula aqui Para vocês Esse vídeo Para vocês Que ele está agora Com o valor promocional 8 dólares e 40 por mês Então, esse aqui Já é o Pro Unlimited Que aí você Não tem horas Não tem limite de horas Receba justamente Pelas suas reproduções Então, já dá para monetizar E etc E etc E isso aqui Eu fiz a conta para vocês No dólar hoje Ele sairia 530 por ano Porque na verdade Aqui tem uma pegadinha 8,40 por mês Mas não dá para pagar 8,40 por mês Assim como o Repost Não dá para pagar 2,50 por mês Dólares, né? Ele é faturado anualmente Então, é feito uma fatura Ou seja 530 reais Que você pode dividir No cartão Que vai ser 44,19 por mês Ok? E você pode lançar aqui Pelo Repost Que é a distribuidora Então, do SoundCloud Que é 2,50 por mês Mas é faturado anualmente Que dá aqueles 30 dólares Que eu já passei para vocês Beleza? Vamos à conclusão Então, desse vídeo Gente, a entrega Para 25 lojas Eu achei um Pouco Tá? Em comparação Com outras distribuidoras Que distribuem para 100 150 200 apps E plataformas Porém Aqui não faltou nada Não faltou Spotify Deezer Instagram Face TikTok Então, assim As principais Estão cobertas Não quer dizer nada Distribuo para 200 Mas é cada serviço Que a gente nunca ouviu Falar na vida Então, aqui pelo menos São em torno de 25 lojas Mas são as principais Monetização do SoundCloud Isso aqui, gente Se você Utiliza o SoundCloud Se você é um cara Que posta suas músicas Aqui dentro do SoundCloud E tem público As pessoas estão ouvindo É interessante você monetizar Então Mais uma vez Você tem que ver Se vale mais a pena Você monetizar o SoundCloud Do que monetizar o Spotify Por exemplo Então Quantos ouvintes tem lá no Spotify? Ah, tenho 5 E aí aqui no SoundCloud? Ah, tenho 200 Então Vale a pena Você tem que considerar isso aí 30 dólares por ano Não é barato Mas também Não é caro Porque é ilimitado Aí fica a seu critério Se você gosta de pagar Mensalidade ou não E 80% da receita Eu achei pouco Na verdade Achei pouco Porque A maioria das distribuidoras Em torno de 85%, 90% Ou mesmo 100% Como é pago Eu achei que A receita Poderia ser um pouco melhor Porém Mais uma vez Você tem que colocar Na ponta do lápis Você tem Audiência Dentro do SoundCloud Mesmo 80% Para você Daqui a pouco Vale a pena Então você tem que Fazer as suas Considerações Não existe Distribuidora Perfeita Para todos Gente Tá Uma distribuidora X é melhor Para mim E a Y é melhor Para você E a Z é melhor Para o outro Cara lá Então vocês Sempre tem que Considerar Isso daí Gente Eu fiz um vídeo Há um tempo Atrás Foi Abril Eu acho Desse ano Abril 2021 Que eu expliquei Como que o SoundCloud Faz a distribuição De renda Para quem monetiza Lá É bem legal Né Porque é diferente De Spotify Então eu expliquei Certinho Nesse vídeo Aqui Que eu vou deixar Para vocês Agora aqui na sequência Assistir Se você ainda não assistiu E nos comentários Desse vídeo Aqui Teve alguém Que disse assim Pô Nando Aqui em Minas Gerais A gente ouve Para caramba O SoundCloud Né Porque eu falei Assim Ah Aqui na minha região Eu não vejo Pessoal Dizendo assim Ah Eu uso o SoundCloud Direto E tal Não sei Posso estar enganado Né Mas assim Entre amigos Que eu tenho O pessoal Não usa o SoundCloud Direto Tá E aí teve alguém Que me respondeu Assim Não Aqui em Minas Gerais É A gente ouve Direto No SoundCloud A gente trabalha muito Então É Se você chegou Até o final Desse vídeo Coloca a hashtag Minas Gerais No SoundCloud É Rapaz Coloca essa hashtag Aí Para mim saber Que você chegou Até o final Se você gostou Desse resumão Da Repost Dá aquele like Aquele like Esmagado Na tela Só cuida Para não estragar O celular Nem o PC E verifica Se você é um inscrito Aqui no canal Toda segunda Segunda-feira Ao meio-dia Tem um vídeo Novo Para você E deixa Aqui embaixo Nos comentários O que você achou Da The Post By SoundCloud Eu posso Voltar a qualquer hora Com um vídeo novo Com shorts Mas Segunda-feira Ao meio-dia É certo É isso aí Um grande abraço E a gente se vê Numa próxima oportunidade Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri